E o Vale tá cantando! E o Vale tá cantando! Eita porra! Vamo aí, Vale! Quanto potões? Sobe mais um pouquinho! Sobe mais um pouquinho! Eita! Cinco de potões do meio! Sobe mais um pouquinho дальше Descぶsi! Venha 생각ando mais um pouco Seil Verde! Seguindo parameters! Se vàng c đây sering l+, É galera, é isso aí A térmica boa é essa O próximo da pedra aqui tá bombando bonito, hein É, vamos subir o máximo que dá, porque tu já viu que tem os perrengues, né A térmica tá muito rápido André, tem papia?